Questão 11. Considere um triângulo retângulo de lados iguais a 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Qual a sua área? Então vamos lá. Triângulo é um triângulo retângulo. Vamos desenhar esse cara. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus desenhado, certo? E os lados têm 3, 4 e 5 centímetros. Então triângulo 3, 4 e 5. Qual a sua área? A área de um triângulo basta multiplicar a base vezes a altura. Então a base desse triângulo tem... base vezes a altura dividido por 2, desculpa. A base tem 4 e a altura tem 3, dividido por 2. Logo nós vamos ter 4 vezes 3, 12. E 12 dividido por 2 vai dar quanto? 6. Como é a área, vai ser centímetros quadrados. Então a alternativa correta é a letra A. 6 centímetros quadrados. Se gostou da resolução, deixa o like e se inscreve, tá? Se quiser retribuir realmente o que aprendeu, se inscreve no canal. Assim vai estar me ajudando também.